A família de Deus vai morar no céu, amém? Amém! Vamos adorar o Senhor? Amém! Continua adorando, amém? Aleluia! Aleluia, Jesus! Glória a Deus, Jesus! Aleluia! Seja adorado o Senhor neste lugar! Amém! Que o Senhor venha receber as nossas vidas como sacrifício vivo, Senhor, no Teu altar. Para a glória do Teu nome. Nós Te agradecemos, meu Deus, pela vida destes jovens que estão aqui na Tua presença. Muito obrigada, Senhor, pela vida deles. Eles escolheram o lado certo, Senhor, que é estar na Tua casa, buscando a Tua presença, separando a sua vida para o Senhor. Que, Senhor, eu possa estar abençoando estes jovens, que através da vida deles, outros jovens possam ser alcançados para a glória do Teu nome, Senhor. Aleluia! Em nome de Jesus! Nós vamos, nós vamos lá! Nós vamos lá! Amém! 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 Seguir o seu amor caerá sobre mim Seguir o seu amor caerá sobre mim Te levará e te confiar Me 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 levará e te confiar Tua presença